Oi, bom dia, sou Lori. Tudo bem com você? Hoje gostaria de mostrar para você uma cidade muito antiga aqui em Hidatakayama, que é muito bonita. Então vamos lá. Esta é a cidade muito antiga aqui em Hidatakayama. Aqui está escrito, Furui é antiga, né? Matinami é cidade. Então vamos mostrar como que ele é. É assim, né? Os telhados é assim. Olha a plantinha, muito bonita. Tem um lugar que vende o coca-cola, né? Coca. Eu gosto. Esse daqui parece que é um lugar, é uma loja de frutas. Tem lojas que vende a lembrança também, né? E nessa cidade, olha, o lado passa as águas. Então não é tão quente. Bonita assim, né? Olha, plantinha aqui. E aqui também tem muitas bonequinhas por aqui. Essa é a outra loja que tem um coelhinho assim. O que que será? Um, dois, três, quatro. Parece que... Ah, tá. É uma loja de usagi, de coelho. Olha, dentro tem bastante coelhinho. E vai, né? É que hoje tem bastante gente. Por aqui, né? Os meus filhos lá, né? Aqui, parece que é restaurante de café. E vende os sucos. Fim, assim. Olha, deve ser muito bonito. Esse daqui é de pêssego. O sorvete, olha. Esse é de chá verde. Esse é de chá verde. Outras, né? O preço é 400 ienes, 300 ienes. Depende. Ah, esse é muito gostoso também. Eu acho que é sangria, né? É isso, né? Bem, essa estrada, ele é pra lá e vem pra cá, né? Então, é isso. Tomara que vocês gostem. Então, muito obrigada e bom dia pra vocês. Tchau!